Simpatia e rapidez no atendimento. Para Narcílio, que é garçom há mais de 25 anos, essa é a combinação perfeita para receber a taxa de serviço dos clientes que atende. O segredo é esse, é o carisma, é a educação, é o atendimento rápido, procurar atender bem, tanto os pratos como as bebidas, o mais rápido possível. Hoje, três meses depois da criação da lei que regulamentou a taxa de serviço como parte da remuneração do trabalhador, a relação entre patrão e empregado melhorou muito. Isso é o que garantem os funcionários desse bar aqui em Brasília. Para eles, todo mundo saiu ganhando. Ficava sempre essa briga entre empresa, funcionário, sindicato. Agora com a lei, para a gente, como empregador, ficou melhor. Agora está melhor porque o nosso direito fica igual a qualquer trabalhador. A gente recebe o salário integral junto com a comissão e eu tenho um direito mais no FGTS, no INSS também. A lei criada em 12 de maio desse ano não definiu um percentual para a gorjeta. O valor agora é distribuído entre os funcionários após os descontos dos impostos. Antes da lei, o que era pago como taxa de serviço não entrava no contra-cheque do empregado e ainda poderia ser incorporado ao faturamento da empresa. A empresa que descumprir a lei pode ter que pagar multa por dia de atraso. Outra novidade da lei é que os funcionários que antes não recebiam gorjetas, como cozinheiro, caixa e barman, agora entram na divisão de 2% do valor total. Para Franklin, esse dinheirinho vem em boa hora e já tem destino certo. No caso, eu estou poupando ela para poder comprar outras coisas futuramente, melhor para mim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.